Olá olá, estou de volta, já vou soltar o Jornal Gamer capítulo 2, porque aproveitando o meu mau humor contra o Assassin's Creed, nada contra quem goste, só acho que é a Ubisoft empurrando e empurrando a mesma fórmula com uma ou outra alteraçãozinha nos padrões Call of Duty de evolução, entre aspas, mas calma, essa semana teve notícia boa, vocês lembram do Castlevania, aquele jogo legal, a família Belmont contra o Drácula, eu que jogo desde o Nintendinha, 1, 2, 3, depois Super NES, o 4, o X, e por aí foi, no Play 1 a gente teve aquela beleza de jogo que foi o Sinf of Night, né? Então, o que que se passa? O japonês criador do bom Castlevania, o Koji Igarashi, ele teve a brilhante ideia de vir no Kickstarter e arrecadar em 30 dias, 500 mil dólares. Já se passaram 2 dias, ele já conseguiu 2 milhões, 2 milhões, tá? Mais de 26 mil pessoas já contribuíram. Bloodstained, Ritual of the Night vai ser o nome do jogo. O mesmo estilo do Sinf of the Night, se você apertar aqui o Play, você vai ver que ele vai falar que as produtoras, né, diziam pra ele que esse estilo de jogo, o 2D, plataforma, não virava mais, os gamers não querem mais isso. E ele vai provar o contrário, e ele vai, vai, já tá provando, né, 2 milhões, já conseguiu, aqui algumas imagens, ó, olha esse colorido, olha esse colorido, olha esse colorido, vai ser fantástico esse jogo, pena, pena não, tomare, né, não vou falar a pena. Tomare, que, venha uma versão em mídia física, pra poder guardar isso. Outro jogo que, a Castlevania foi a Konami, né, a Konami que tá quebrando aí, né, disse que vai fazer jogo pra celular, ela tem contra, tem Castlevania, tem Silent Hill, E ela vai fazer jogo pra celular, tá, fala sério, né, outra que tá quebrando, é a Capcom, ó, tem do Street Fighter, tá quebrando, Street Fighter, Final Fight, é, Capcom, tem um monte de coisa, não vou me incitar, porque vai demorar anos aqui, ó, e o Mega Man, ela não me lança mais Mega Man, é o cara que queria o Mega Man, foi embora, e tá aqui, ó, Criou esse daqui, ele também, pediu, ajuda, né, ó, lá, ele conseguiu, quase 4 milhões, pra fazer o jogo, e tá aí criando, já tá uns anos aí criando o jogo, né, o Golf Mega Man, vai ser, também, fantástico, Também merecia uma versão em físico, pra ter guardado aqui na minha coleção, e é isso aí, as empresas hoje vivem da mesma forma, Calfdure, Assassin's Creed, lançam todo ano, às vezes duas vezes no ano, alterando uma coisa ou outra, e tão ganhando dinheiro nisso, e os jogos legais tão ficando pra trás, Não pode ser, não pode ser, mas ainda bem que esses, esses, e eu acredito que outros, vão chegar nesse caminho, e vão, lançar uns jogos, né, como eram bons na nossa época de 8, 16, 32, Beats, também no Play 2, né, é isso aí, vamos torcer pra que, E não vá tudo por água abaixo, né, porque é do jeito que anda, então, valeu aí, clica aí no curtir, se inscreva no canal, se você caiu aqui, perdido, e vamos lá, valeu.